2 e 10 Ele disse que era a partir de 2 e 9 Ele tirou a porta Bora ver agora aí Deixa eu escutar o barulho Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Fechou Fechou a porta Ele vai ter que Entrou Cobriu a câmera Aí não dá pra ver mais nada